Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar a você a ganhar essa conquista que faz parte do desafio do evento 24k Goldene Você precisa coletar conquista pra você ganhar itens depois no mapa do evento oficial, tá bom? Se você quiser ganhar o último item, galera, você tem que coletar 12 conquistas especiais desse evento e essa faz parte Galera, essa conquista você vai tá ganhando no próprio mapa do evento oficial Fazendo uma missão, que eu vou ensinar já já Mas antes eu peço pra você deixar aquele like pro YouTube e não vai recomendar para os inscritos Porque eu já publiquei vários vídeos hoje Então se você estiver vendo esse vídeo, deixa aquele like pra tá ajudando aí, tá bom? Se você for novo, se inscreva Porque sempre que tem coisa relacionada a evento e item gratuito eu sempre tô gravando, tá bom? Então bora lá Pessoal, pra você ganhar essa conquista, como eu disse, é nesse mapa do evento aqui, do próprio evento, né? Pra você ganhar você vai ter que assistir o show completo, galera, do cantor que vai acontecer aqui Inclusive você pode usar servidor VIP se você quiser que é gratuito Eu estou usando aqui, ó Galera, aqui em cima vai ter esse tempo aqui contando Se você perdeu o show, não se preocupa, galera Porque pelo que eu vi ele vai acontecer a cada uma hora, tá bom? Só que é por tempo limitado, então aproveita Porque se você estiver vendo esse vídeo no futuro Provavelmente, né, galera, se for muito tempo, né? Que eu publiquei esse vídeo, o evento já acabou, né? Então, galera, é o seguinte Você vai entrar no mapa e você vai ver o contador aqui Na hora que esse contador acabar vai começar um novo show, tá bom? Que pelo que eu vi é a cada uma hora Então daqui 11 minutos, pra mim, vai começar o próximo show No caso, o primeiro show, né? E você vai ter que estar, né, galera, no mapa antes do show começar E na hora que o show começar, você vai ter que assistir, né, galera O show até o final E no final, né, galera, você vai estar ganhando a conquista Quando o show acabar, tá bom? Então o que acontece, pessoal? Eu não vou mostrar o show completo Eu só vou mostrar, né, galera, no final Quando eu estiver ganhando a conquista Porque, né, galera, eu vou ter que esperar mais ou menos meia hora, né, galera Até o show acabar Pra ganhar a conquista Então isso é desnecessário mostrar pra vocês Então na hora que estiver no final Na hora que eu ganhar a conquista Eu volto com o vídeo pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, pessoal, como vocês podem ter visto aí O show acabou, né Demorou aí mais ou menos 15 minutos, tá, pessoal Pra o show acabar Então não demorou tanto assim, não, tá bom? Então eu vou estar esperando aqui, né, galera O show realmente acabar, né Porque ainda não terminou, né Agora, né, pessoal Como vocês podem ver Estou aqui no final Né, galera, aí Vamos ver Acho que eu já ganhei, né, galera Aí a conquista Deixa eu vir aqui Não sei se apareceu Na hora que estava ali mostrando, né Quando estava mostrando, né, pessoal Ali Aquela parte lá Da tela preta Mostrando as paradas É aquela parte, né, pessoal É a parte que você vai estar ganhando a conquista Então assista, né, galera O show completo E depois, né, pessoal Como vocês podem ver Terminou o show Atualizei a página aqui E ganhei a conquista Muito simples e fácil, tá bom? Então assistindo o show completo, né, galera Aqui no mapa do evento oficial No final do show Você vai estar ganhando outra conquista E como vocês podem ver, pessoal O próximo show vai acontecer daqui 44 minutos, tá bom? Então é só você estar aqui no mapa Fazer isso aí, né, galera Assistir o show completo E você vai estar ganhando essa conquista, tá bom? Então é isso aí, galera Ficando por aqui, né Eu tô no próximo vídeo Tchau, 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 tchau Obrigado.